Se levou Se levou Se levou E a ti se agapou Se levou E a ti se agapou Se levou E se levou E a ti se agapou Se levou 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 Boa 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 Próscreva-nos, próscreva-nos em que eu me la Se a vir e lá e a vizou Passa-nos, passa-nos em que eu me la Vá gala, vá gala eis sú Kadele-teu da a súa, gianê-sa-gy-a-vou Gianê-s-hi-do-fero, gianê-i-ka-dia-vou Gianê-s-hi-do-fero, gianê-i-ka-dia-vou Ba-kriá-sú-f, gianê-ba-kriá-dia-no-no-no-no-no-no Tum-pum-pum-pum-parará Tum-pum-pum-pum-pum-pum-parará Tum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Música Ela vai trever Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano Se eu crepso com o clima, tá sentada sem grano É sequidão, ilha infinita É sequidão, ilha infinita É sequidão, ilha infinita É sequidão, ilha infinita Ola a máfia, sua me carnaça E a liga, liga, está me sentindo Óquio, óquio, liga-vára, óquio, óquio Fizem-se, fizem-se, fizem-se Me tantei, sei lá, pão, 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 pão Amém. Amém.